O atleta Renan Bressan veio visitar a família na Cidade Azul e também fazer valer uma troca de ideias que teve com um amigo. No sábado, os idealizadores realizam no estádio Domingos Silveira Gonzalez o jogo das estrelas contra a fome. Começou meio que uma brincadeira, a minha e do Paulinho de Saquete, depois as coisas foram ficando sérias, muita gente se interessou e agora a expectativa amanhã é grande. Não sabemos quantas pessoas vão vir, não sabemos quantos quilos vamos arrecadar, mas pelo rumor que rola aí na cidade, deve vir um público legal e a gente está trabalhando, está trabalhando, estamos acertando os últimos detalhes para amanhã chegar e fazer bonito. O jogo está marcado para as 7 horas da noite. A contribuição para assistir a partida são 2 quilos de alimentos não perecíveis. As doações vão beneficiar a APAI e o Asilo dos Velhinhos. O jogador correu muito por esse campo do Atlético Tubarão. Fora do Brasil há 6 anos, ele deve ficar por pelo menos mais 3, depois de ter o contrato assinado com o Clube Alânia da Rússia. Passou 6 anos na Bielorrússia, ganhei tudo o que podia ganhar, fiz o meu papel. Hoje o campeonato da Rússia é muito forte, muito bom financeiramente também. Muitos grandes jogadores estão jogando lá agora, passando jogos ao vivo até no próprio Brasil pela ESPN. Então, para mim, é um passo à frente na minha carreira. Para Renan, agora é um período de descanso. No próximo ano, ele pega firme no Alânia, que é considerado um dos times mais tradicionais da Rússia. Ele diz que é um nível diferente se comparado aos clubes que ele já passou na Bielorrússia. Tem que estar muito bem preparado para chegar lá e corresponder à expectativa do clube que está investindo em mim, que está acreditando no meu futebol. Então, é se preparar agora, descansar bem, recarregar as energias que a Ninguém vai ser pesado.